A Polícia Militar continuará executando a operação Covid com o deslocamento de 500 policiais militares exclusivos para a fiscalização Covid. Eles serão distribuídos nas 65 cidades que concentram 85% dos registros das contaminações do Covid e uma população aproximada de 5,2 milhões de habitantes de Santa Catarina. Esses policiais trabalharão na fiscalização exclusiva do decreto das regras sanitárias de utilização e temos agora, nesse próximo final de semana, nesse decreto que será assinado, nós teremos uma inovação, que é a possibilidade da aplicação de notificações e multas administrativas para as pessoas que descumprirem as regras de utilização das máscaras. É importante posicionar de que os órgãos fiscalizadores, sendo eles a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, os agentes sanitários de saúde, eles terão a competência de fazerem as notificações. Como é que vai funcionar essas notificações? É uma grande dúvida de todos. Na Polícia Militar, nós temos o sistema eletrônico de atendimento de ocorrências, onde o PMSC fará essa gestão e, tal qual faremos as notificações de trânsito, nós utilizaremos o mesmo recurso, o mesmo formulário dos nossos sistemas eletrônicos estarão sendo utilizados, com a diferença que será vinculado ao CPF da pessoa que estará sendo fiscalizada e notificada. A Polícia Militar editou um ato administrativo para regular de que maneira vai acontecer essa notificação, para que nós tenhamos condições de ofertar ao cidadão o duplo grau de recurso, para que nós tenhamos absoluta certeza de que a infração aconteceu e que foi de maneira justa. E, a partir daí, a notificação gera um DARI, que é um documento de arrecadação fiscal, e esse documento é vinculado à Secretaria de Estado da Fazenda. E os meios de cobrança são os mesmos empregados aos impostos e taxas do governo de Estado.